Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do fuso horário, onde que vocês estão. Amor, aqui a delegação da UNITA no Canadá, tem uma mensagem para o nosso deputado do MPLA, Oswaldo Cangula, e geralmente, senhora Oswaldo Cangula, deputado no parlamento de Angola. Tratar de nomes dos angolanos são macacos, os deputados da UNITA são macacos. Senhor Oswaldo, Angola é um parlamento realmente que não respeitam as leis que vocês, o MPLA, aplicaram e não respeitam. E eu não sei como posso agradecer nosso irmão E. Quique, Manoel E. Quique. Esse deputado, tratar os angolanos de macacos, é que a UNITA nunca irá governar o país, nunca irá nada do país. Senhor Oswaldo, Angola não é doente por lá. Angola é de todos os angolanos. Os angolanos é que decidem realmente quem será o presidente de Angola, quem será governador de Angola. O povo é que decide. O povo é que decide. O senhor Oswaldo, pensa que Angola é mandado por vocês do MPLA. O senhor respeita. O senhor respeita o povo. Você não respeita, pensa que o país pertence a vocês. Se realmente você sente como angolano, se é angolano legalmente, o senhor não sabe o que está dizendo. Se realmente o senhor respeita a democracia, você não sabe o que está dizendo. Eu não sei o que é a maturidade, o nível de educação, escolaridade que o senhor tem. A tratar o povo. Você tratou a UNITA como macacos. Então, o macaco está na Assembleia. Coisa inteligente, que pensa que são inteligentes. São macacos. Eu não sei como eu posso dizer. Geralmente, você não respeita. Metam os jovens nas prisões. Alguém que fala mal de um só presidente. Você não respeita a lei. O SIC não respeita a lei. É o caso do Mangema. Do rapaz, do miúdo. O SIC já começa... É que decide, sem passar um tribunal, sem nada. O SIC já decide as causas que ele cometeu. Este é um país que governa realmente com respeito à democracia. aa... Vocês abusam o povo. É o momento... Que o povo tem que dizer para, 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 para. Vocês pensam que este país é Vosso? Pensam. O país é nosso... Angolano. é nosso essa terra não pertence a nós tem que respeitar mas vocês não respeitam vocês fazem de fazem vocês aplicam leis e essa lei vocês não respeitam quem faz a lei são vocês do empelar a UNITA vê o que vocês fazem o que vocês fazem e vocês próprios que caem em leis que vocês aplicam e sem respeitar é uma tristeza vê as eleições que passaram as eleições o ano passado a UNITA ganhou as eleições vocês respeitaram não respeitaram vocês não respeitaram é o momento irmãos temos que parar é triste um país tão rico o povo vai comendo lixo é triste quem manda são vocês o povo está na total miséria hoje os angolanos estão fugidos da Angola para emigrar no exterior a causa do empelar vocês do empelar hoje é uma miséria enorme os angolanos acordam dormem e acordam sem para chorar é triste irmão Nelito Maputo coragem continua continua essa luta é nossa de todos nós é triste hoje hoje em Angola encontra mil de jovens presos políticos não é? como Tamás na 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 jovem é triste é triste eu quero chorar por essa tristeza desse país esses angolanos não precisam não necessitam essa miséria nós lutamos contra o colonismo português um país melhor um país está pior pior mesmo tempo colinhado ainda hoje existem presos políticos em Angola que tristeza que tristeza isso sempre como disse o doutor Sabine primeiro angolano segundo angolano e angolano sempre estamos aqui irmãos na diáspora em Angola temos que ser todos unidos unidos eles tem que sair daí tem que sair quem vai decidir é nós angolano não é unida não é para o povo é que decide muito boa noite a todos vocês um grande abraço Deus que abençoe essa Angola boa noite